Deram voz ao meu codinome, segura o bang Agora some então, quem é que disse que pra gente não tem hoje fome Pra mim é mais que comer ou na falta do que comer sobre Dispor pra tomar o que os nossos sonhos podem Papo de céu ou de sujeito homem Eu luto sempre desde cedo pelos que lutam e não se esconde Onde tenho mais fé ficar só os do bonde pra longe Se for meu inimigo te desejo fé se esconde Olha quem o jogo virou cortar na cara e vários não Virei que a crítica aceitou É bem difícil mas rolou onde faltou rosto lindinho em din Caneta compensou Olha quem o jogo virou cortar na cara e vários não Virei que a crítica aceitou É bem difícil mas rolou onde faltou rosto lindinho em din Fome Como quem luta pra ser o sol de alguém eu tenho fome Quem disse que pra ser precisa ter também eu tenho fome Como quem luta pra ser o sol de alguém eu tenho fome Quem disse que pra ser diversas vezes perdido caçando casos de outros Um passo claro em direção do caos que a fome de alguém só passar dos fontes Dos horizontes montes aqueronte fomos Desejo e criação de outra criação com fome Nós somos parte de um sonho que se torna arte Mas que espera ter sorte Pra um sucesso não tarde Tipo um gênio perdido na sua classe Rezo pro tempo todo tempo Enquanto eu faço a minha parte Fome Como quem luta pra ser o sol de alguém eu tenho fome Quem disse que pra ser precisa ter também eu tenho fome Como quem luta pra ser o sol de alguém eu tenho fome Quem disse que pra ser precisa ter também eu tenho fome Como quem luta pra ser o sol de alguém eu tenho fome Quem disse que pra ser